FITNESS Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Ela, ela, ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de paca-dão Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos marcos Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Ela quita no barraco Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Ela senta no barraco Tô com o copão na mão Ela dança no mal Famosinha do Instagram Que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos marcos Vai, senta que tá legal Tá 17 do mal Vem, senta que tá legal Vai, senta que tá mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS Sucesso com a mulherada Ela, ela, ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de paca-dão Sucesso com a mulherada Vai, batica, pepeca, pô Batica, pepeca Batica, pepeca Eu sou o mestre dos marcos Vai, batica, pepeca Faça, faça, faça perversa, pô Batica, pepeca, pô Sucesso com a mulherada Batica, pepeca, pô Batica, pepeca Batica, pepeca Eu sou o mestre dos marcos Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Sucesso com a mulherada Ela quita no barraco Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Eu sou o mestre dos marcos Ela senta no barraco Tenta, senta no barraco Tô com o copão na mão Ela dança no barraco Tamosinha do Instagram Que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos marcos Senta aqui, tá legal Tá 17 do mal Senta aqui, tá legal Senta aqui, tá legal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRCS Sucesso com a mulherada Ela esquece o PD Nos barraco